A máscara laringe também foi super falada no episódio, é algo que vale a pena saber mais. A gente colocou o link do The Sharp End, que tem um curso de via aérea de graça no site deles, vários módulos, super organizado. E o link que a gente colocou foi do módulo de dispositivos supraglóticos, em que eles falam um pouco de máscara laringe, tem vídeos. Essa página que vocês estão vendo aí na foto, vejam lá como é que é, vale a pena demais.